Benfica Quem tem a águia no peito E adora o seu brasão Tem tudo quanto é perfeito Para viver seu coração Gritar no estádio da luz Para ajudar a conquista É mostrar o que tudo Um verdadeiro bem-mitiquista Se ouve no estádio gritar Benfica, Benfica, Benfica Vou para a gente ganhar Benfica, Benfica, Benfica É lindo ouvir este refrão Benfica, Benfica, Benfica Viva o Benfica campeão Benfica, Benfica, Benfica Se ouve no estádio gritar Benfica, Benfica, Benfica Há um bolo para a gente ganhar Benfica, Benfica, Benfica É lindo ouvir este refrão Benfica, Benfica, Benfica Viva o Benfica tantilhão Benfica, Benfica, Benfica Benfica, Benfica, Benfica Benfica, Benfica, Benfica Benfica, Benfica